A cidade da Guiana Francesa que fica na fronteira com o Brasil elegeu um novo prefeito. A posse será na semana que vem. São Jorge tem muita influência de brasileiros. Até a nova vice-prefeita tem no DNA as cores verde e amarelo. A cidade de São Jorge tem 4.046 eleitores. A eleição para prefeito foi tranquila. Quem saiu vitorioso foi Jorge Zelforte. Da cooperação entre o Iapuque e São Jorge. Então eu já trabalhei muito para fazer muita cooperação entre São Jorge, o Iapuque, Macapá e Belém. E eu penso que eu vou trabalhar de novo, porque São Jorge não pode se desenvolver se não tem o Iapuque. Em São Jorge quase a metade da população é de brasileiros. A vice-prefeita nasceu na Guiana, mas é filha de brasileiros. Ela garante que uma das prioridades é garantir uma boa relação com os turistas do Brasil que visitam a cidade. Eu nasci aqui, eu sou francesa, nasci daqui, mas de pais brasileiros. E hoje a gente está querendo voltar a ter esse relacionamento que uns tempos para cá foi perdido, né? Porque tem muitos brasileiros que moram aqui. Então eles participam na economia, no desenvolvimento da cidade. Então é importante a gente ter essa colaboração e trabalhar junto. O novo prefeito de São Jorge agradeceu o apoio dos brasileiros que comemoraram muito o resultado da eleição. O Brasil, o Iapuque, conosco, tem uma história. Uma história que não é a polícia, não é a França que deve, com a lei, quebrar essa história. O brasileiro daqui e do outro lado também, que muito apoia. Me deu muito apoio. Eu agradeço. A greve dos professores de Rondônia chega ao 26º dia sem uma definição. Uma nova rodada de negociação está prevista para amanhã e pode por fim na paralisação. Victor é um dos 7 mil estudantes prejudicados pela greve. Com apenas 4 anos, se prepara para o primeiro ano do ensino fundamental. Sem frequentar a escola há quase um mês, é motivo de preocupação para a mãe. No ano que vem ele vai para a primeira série e ele precisa aprender, né? Há tempo de entrar na primeira série. A greve dos profissionais de educação de Ariquemes iniciou no dia 6 de março e foi declarada ilegal pela justiça por meio de eliminar. O sindicato da categoria recorreu da decisão e aguarda novo pronunciamento. Os trabalhadores conseguiram aumento de 8,32% e cobram outros benefícios. Na Câmara, os professores em greve cobram apoio dos vereadores. Eles querem uma resposta da prefeitura quanto ao pagamento de uma gratificação para por fim a greve. Os trabalhadores de educação até aceitam essa proposta de uma gratificação, mas discutem o valor, definem esse valor para os trabalhadores de educação retornarem às suas atividades normais o quanto antes. Mas é que precisamos do gestor definir esse valor. No fim do ano passado, o prefeito já havia anunciado que a gratificação seria concedida após o fechamento do primeiro quadrimestre. O acordado ficou que nós vamos fechar o primeiro quadrimestre, que fecha em abril, e a sobra, porventura, houver do Fundeb, nós vamos transferir em licença-prêmio em pecúnia para valorizar a classe. No meio desse impasse, estão os estudantes que querem apenas voltar a estudar. Eu quero ir para a escola. Manaus cedia a 48ª edição do Fórum Nacional dos Procuradores-Gerais das Capitais Brasileiras. Entre os temas discutidos, o projeto de lei que modifica a destinação do Imposto sobre Serviços. O Fórum reuniu procuradores-gerais de 11 capitais brasileiras. Durante o evento Integração, Articulação Institucional, Troca de Informações, o compartilhamento de experiências entre outros procuradores e a discussão de problemas comuns a todas as capitais. A ideia, na verdade, é unir forças para discutir, no âmbito dos outros poderes, esses interesses pontuais e peculiares das capitais. Questões em torno do desenvolvimento sustentável e preservação ambiental foram abordados durante o Fórum. O secretário municipal de Finanças, Ulisses Tapajós, foi um dos palestrantes com o tema O sonho de transformar Manaus numa das melhores cidades para se viver no Brasil. A CMF elaborou um plano de ação que é apoiado em três diretrizes. A primeira diretriz é a diretriz da honradez, a segunda é a diretriz da eficiência e a terceira é a diretriz da modernidade. Nós temos trabalhado, nossa equipe, utilizando modernas técnicas de gestão que são praticadas no Polo Industrial de Manaus. Durante o encontro, foi debatido o projeto de lei 386-2012 do Senado, que modifica a destinação do ISS entre os municípios. Com as mudanças, a Procuradoria-Geral passa a ter uma importância ainda maior na orientação sobre o imposto. Por exemplo, alguns novos serviços que não estavam incluídos na lei anterior passam a ser incluídos. Você teve mudanças tecnológicas muito rápidas. Então, alguns serviços que não estavam contemplados nessa lei, que é ainda da década passada, passam a se integrar agora. E tudo que se discutiu judicialmente, em termos de dúvidas do que podia ser tributável ou não, a gente acaba levando isso às parlamentares, às questões jurídicas que são colocadas paralelas, para que o projeto de lei corrija isso. Então, isso bem conduzido é bom para todos os municípios. Agora, um convite. Domingo, dia 6, no Ciesa Business, aqui em Manaus, durante um café regional para convidados, a jornalista e colunista Mazé Mourão faz o lançamento do seu livro Poucas e Boas, Crônicas e Reportagens, do Cotidiano Amazonense. E no próximo bloco, Semana do Microempreendedor Individual, oportunidade para melhorar e legalizar os negócios. Nós voltamos em instantes. E no próximo bloco,